O prefeito João Doria nega que as marginais terão praças de pedágio. Hoje, Doria anunciou que pelo menos 14 parques públicos que têm problemas de conservação e manutenção serão concedidos a empresas privadas. Nesta primeira etapa, a prefeitura espera receber projetos de gestão para 14 parques. São os mais famosos e os que custam mais caro para manter. Somados, eles consomem quase metade dos 180 milhões de reais que o município gasta por ano com os 107 parques da cidade. Só para o do Ibirapuera, serão 29 milhões de reais neste ano. Também estão na lista os parques da Aclimação, Anhanguera, Buenos Aires, Parque do Carmo, Semucã, Chácara do Jockey, Chuvisco, Cidade Toronto, Independência, Jardim da Luz, Trianon, Vila Guilherme e Vila Prudente. Com esse chamamento, a prefeitura quer enxergar qual é o real interesse da iniciativa privada nos parques municipais. O que uma determinada empresa pode oferecer e o que ela vai querer em troca. Com base nessas informações, a prefeitura pretende definir um modelo para o edital de concessão. A previsão é lançar o edital de licitação ainda neste ano, depois de uma consulta pública. E oferecer todos os parques da cidade agrupados em blocos. A ideia é fazer ações em pacotes, em compra. Nós vamos colocar parques mais remotos, parques que tenham menos interesse, junto com aqueles que são, eu diria, mais robustos do ponto de vista de interesse. Ao assumir a gestão e as despesas do parque, a empresa vai poder explorar o estacionamento, lanchonetes, promover eventos e shows para faturar com o patrocínio. Mas deve obedecer algumas condições. Assumir toda a despesa do parque, jamais cobrar ingresso da população que usa o parque e fazer investimentos em melhoria. O que tem que ter, assim, é transparência. A gente tem que entender o que é isso. O que essas empresas privadas vão fazer aqui no parque. E o que isso vai trazer de benefício para os franquitadores, né? O bem público deve ser conservado pela prefeitura, pelo órgão estatal. Quando você cede um bem público, você vai cedir, em benefício de alguém, ter um lucro em cima de um bem público. Eu não acho certo também entregar na mão da iniciativa privada para eles fazerem justamente o que eles bem entenderem com o parque, cobrar a entrada e tudo mais. Mas acho que se tiver uma propaganda, uma publicidade, eles deram uma estrutura para o parque, eu acho que seria bacana. O plano de desestatização, uma das principais bandeiras da gestão Dória, inclui 55 ações. Entre elas, privatizar o autódromo de Interlagos, o complexo do Anhembi e conceder à iniciativa privada a operação do estádio do Pacaembu. A concessão das marginais dos rios Pinheiros e Tietê, segundo o prefeito, não integram o projeto. Nós não teremos pedagiamento nas marginais Tietê e Pinheiros e nem mesmo concessão. As marginais continuarão a ser operadas pela CET, pela prefeitura de São Paulo, dentro do programa Marginal Segura, exatamente como estamos fazendo. Obrigado.